De açaí a tambaqui, a Embrapa lança um aplicativo para smartphone e uma plataforma web de acesso gratuito com informações sobre soluções tecnológicas sustentáveis da empresa para aplicação no bioma amazônico. Foram mapeados 131 soluções tecnológicas para 50 produtos agropecuários. É assunto para a entrevista ao vivo agora aqui no AgroTarde. Vamos conversar com a Daniela Maciel, que é analista da Embrapa Territorial. Já está online aqui para bater esse papo. Seja muito bem-vinda, Daniela. Boa tarde. Oi, Amanda. Boa tarde, obrigada. Conta para a gente, Daniela, como é que surgiu a ideia de criar essas ferramentas dedicadas aí a soluções do bioma amazônico? Boa, Amanda. Nós criamos o aplicativo Teca Amazônia e também o painel de soluções tecnológicas sustentáveis para o bioma amazônia. Primeiro, para estimular uma agricultura que ocorre, que acontece no bioma amazônia, com foco em trazer sustentabilidade para esse bioma que tem tanta relevância para o Brasil e para o mundo. Então, a gente produziu, a gente buscou organizar, sistematizar em base territorial todas as soluções tecnológicas que a Embrapa, junto com seus parceiros, produziu ao longo da sua existência, para tornar isso acessível para os agricultores, para os extensionistas que atuam nesse bioma de maneira facilitada, encontrarem essas soluções e aplicarem essas soluções nessa região que tem aí, como eu disse, uma importância tão grande para o nosso país e para o mundo. Então, esse que foi o nosso grande objetivo maior. Daniela, eu estava vendo que a tecnologia funciona, inclusive, offline, para facilitar o acesso de produtores, de extensionistas agropecuários, de que forma que elas ajudam na proteção da Amazônia? E é fácil essa aplicabilidade das tecnologias por parte dessas pessoas interessadas? Sim, Amanda. Nós pensamos nessa questão da conectividade e, por isso, a gente montou, construímos um aplicativo que funcionasse sem necessidade de internet. Então, a ideia é justamente que o extensionista rural, o produtor rural, possa contar com um aplicativo que funcione no campo sem necessidade de ter acesso à internet e que esse aplicativo apresente, tanto para o extensionista, para o produtor rural, tecnologias que sejam de fácil acesso. Essas tecnologias foram selecionadas por um grupo de especialistas da Embrapa e por outras, por especialistas que puderam avaliar a possibilidade de aplicação facilitada dessas tecnologias, de modo que os produtores possam contar com uma rede potencialmente com tecnologias fáceis de serem aplicadas nesse território. Então, essa é a grande facilidade. O aplicativo, ele roda tanto em OS quanto também em Android. Ele está disponível tanto nas lojas da Google e também na loja da Apple. e tem essa premissa básica de reunir tecnologias que foram selecionadas com esse intuito de potencializar e de disponibilizar tecnologias de fácil aplicação para o universo rural. Foram mapeadas 131 soluções tecnológicas para 50 produtos agropecuários. A gente até citou aqui que vai do açaí ao tambaqui. Eu queria que você trouxesse alguns exemplos dessas soluções tecnológicas e também contasse se esse aplicativo é gratuito para ser disponibilizado para esse público. Perfeito, Amanda. Na verdade, Amanda, o que nós fizemos foi um trabalho de mapeamento de toda a produção agrícola que ocorre no bioma Amazônia. Então, nós mapeamos, na verdade, mais de 100 produtos agrícolas e nós associamos esses produtos agrícolas às soluções tecnológicas que nós possuímos na Embrapa e que foram selecionadas por esse grupo de especialistas. E, num primeiro instante, a partir do momento que nós identificamos esses produtos agrícolas, nós fizemos essa associação e nessa associação a gente identificou soluções tecnológicas para o açaí, como você bem disse, para o tambaqui, para a soja, para grandes culturas, mas para outras, para o leite, para vários outros produtos agrícolas. E o que nós também procuramos fazer com todo esse mapeamento que nós fizemos e identificação desses mais de 100 produtos foi associar, além da atividade agrícola, a territorialidade, da capacidade para que os agricultores e os extensionistas identificassem, além do produto agrícola, então, se eu estou no bioma Amazônia e quero saber o que existe de tecnologia para o açaí ou para, mesmo para uma grande cultura como a soja, mas eu quero produzir soja em base sustentável, cuidando com os cuidados, as premissas de preservação do meio ambiente, eu posso produzir e eu tenho condições de descobrir quais tecnologias estão disponíveis para essa produção, mas, ao mesmo tempo, eu posso descobrir quais tecnologias estão disponíveis para essa produção em um determinado local. E é essa a grande sacada desse aplicativo e dessa plataforma que nós estamos apresentando hoje para a sociedade. Nós, então, estamos hoje com essa proposta de que, a partir de agora, o produtor, o extensionista rural, os agentes públicos e privados que atuam no bioma Amazônia possam identificar tecnologias que sirvam a um determinado município. Então, eu posso descobrir determinadas tecnologias que possam ser utilizadas em Pimenta Bueno, lá em Rondônia, em Apuí, lá no Pará, em determinados locais específicos e aplicar de maneira específica essas soluções tecnológicas, de maneira adequada, sustentável e com os devidos cuidados e indicações da Embrapa. Essa é a nossa proposta com esse aplicativo, que foi financiado e que foi subsidiado pelo Fundo Amazônia, e que teve aí, que contou com uma rede muito grande de apoio para o seu desenvolvimento e que nós estamos com um orgulho muito grande de trazer a público hoje por meio aqui também com esse espaço de vocês. Que bom! A gente fica muito feliz de ter você participando aqui para compartilhar esse conhecimento. E você estava falando que esse mapeamento, ele envolve uma cultura típica do bioma, como o açaí. A grandes culturas, você trouxe aí o exemplo da soja. Por esse trabalho da Embrapa, por essa expertise de vocês, é possível mesmo culturas tão diferentes contarem com essa aplicação de tecnologias? A gente pode sim pensar nesse agro sustentável no bioma amazônico? É possível isso? Sem dúvidas, Amanda. A gente precisa entender que a Amazônia também vive de uma agricultura, e a gente tem uma agricultura acontecendo, um agro acontecendo ali, e a gente precisa cuidar para que esse agro seja um agro que respeite essas bases ambientais. E essa é a proposta. Então, por isso é que eu citei aqui também uma grande cultura. A gente tem ali, claro, a gente tem dentro do nosso aplicativo um número muito grande de tecnologias com indicações de produtos que são base da cultura local, enfim, mas nós também temos indicações dessas grandes culturas. E é importante que a gente tenha justamente para que a gente possa subsidiar essa produção cuidadosa, essa produção sustentável nesse bioma. Então, essa é a nossa grande preocupação também. Tá certo. Essa foi a nossa conversa com a Daniela Maciel, analista da Embrapa Territorial. Daniela, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela participação aqui com a gente. Até a próxima. Que agradeço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.